Olá, todos bem? Como é, vamos? Meu nome é Celso Yamamoto, mais uma vez aqui com vocês, respondendo comentários sobre acupuntura. Deixa eu colocar essa pergunta aqui para vocês, foi enviada aqui pelo Santiago Mangas. Mestre, explique, por favor, a relação na pulsologia do esposo e esposa. Então, o que é esse negócio? Bom, antes de mais nada, pedi para vocês darem likes para esse vídeo. Então, se você ainda não fez isso, vá lá no botãozinho de like, dedinho para cima, clique lá no botãozinho de like, escrevam comentários, comentem, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que também gostam de acupuntura, me ajudem a divulgar esse canal e dê uma olhadinha também lá no site shenlong.com.br. Lá tem cursos online que ajudam vocês a aprender mais sobre acupuntura e me ajudam também a manter esse canal ativo. Então, vamos lá, Santiago, vamos responder a sua pergunta. Relação na pulsologia do esposo e esposa. O que é esse negócio de relação esposo e esposa, então? Os cinco elementos são representados na pulsologia chinesa, então o ciclo de criação, a passagem de energia entre os cinco elementos é representado pelos locais de palpação dos pulsos. Então, os pulsos mostram como é que a energia passa de um elemento para o outro. Para explicar essa relação que você está querendo de esposo e esposa, se eu for explicar com esse gráfico que está aqui do lado, vai ficar meio confuso. E como ele representa a movimentação de energia pelos cinco elementos, então eu vou usar o gráfico dos cinco elementos para poder explicar essa relação e que depois você pode transpor para a análise do pulsos. Então, cinco elementos, tem o ciclo de criação entre cada um dos elementos, madeira alimenta fogo, que alimenta terra, que alimenta metal, que alimenta água, que alimenta madeira, fechando então esse ciclo. O que é essa relação? O que é essa regra que ele está querendo saber? É uma regra que está dentro de algumas outras que também existem, chamadas regra mãe e filha, a regra do hóspede e anfitrião, e a regra esposo-esposa. Todos eles estão conectados, só que de formas diferentes. Eu vou explicar cada uma delas até chegar nesse esposo-esposa, para vocês entenderem direitinho o que seria então essa regra, essa relação esposo-esposa. Começar pela primeira, a regra mãe e filha. A regra mãe e filha é uma forma que os chineses usaram para poder explicar o conceito do ciclo de movimentação entre os cinco elementos, principalmente no ciclo de criação. Como a gente viu, um elemento alimenta a energia do elemento seguinte. No caso, eles foram chamados então de elemento mãe e elemento filha. No caso, o que vocês estão vendo aqui, madeira, o elemento madeira, ele é mãe do elemento fogo. Porque a mãe é aquela que alimenta a filha. Então a energia sai de madeira e vai para fogo. Então por isso que eu ia chamar de regra mãe e filha. Tem livros que chamam essa regra de regra mãe e filho. Eu sempre falo que isso deve ter errado. Na verdade a regra é a regra mãe e filha. Porque só assim a filha vai se transformar numa mãe. Que vai então ter uma filha. No caso, fogo. É mãe do elemento seguinte, que é a terra. Então aqui tem uma tria de familiar. Mãe, a mãe madeira, vai se alimentar a energia do fogo, sua filha. Que se torna a mãe do elemento terra. Então é uma forma chinês tentar entender como se dá esse conceito de ciclo de criação. Onde a energia de um alimenta a energia do outro. Onde você pode ter uma mãe que está alimentando demais a sua filha. A filha fica gordinha demais. Ou uma mãe que não está alimentando a filha. A filha fica magrinha, fica com pouca energia. E assim por diante. É um conceito básico para entender como se dá um processo de uma alteração energética. Uma doença do ponto de vista da medicina chinesa. Dentro da análise dos cinco elementos. E lembrar, isso vale também para os outros elementos. Envolve todos os cinco elementos onde cada um se torna mãe. E tem uma filha que se torna mãe do elemento seguinte. Isso dentro então do ciclo de criação. Por isso que é chamado de regra mãe e filha. Lembrar, quando a gente está analisando uma pessoa. Normalmente, sempre você vai encontrar dois elementos no mínimo envolvidos. Sempre vai ter uma mãe e uma filha então. Pode ter um terceiro? Pode, pode estar aparecendo um terceiro elemento. Tanto é que dentro desse princípio, dessa regra mãe e filha. Você vai ver um outro conceito aqui. O conceito do ciclo de dominação ou controle. Da seguinte forma. Madeira se torna a avó do elemento terra. Então, regra familiar. A mãe tem uma filha. Madeira tem uma filha que é fogo. Fogo se torna a mãe do elemento seguinte. Terra. Terra então vai ser a neta do elemento madeira. Surge então o ciclo de controle ou dominação. Porque dentro dessa casa, quem toma conta da neta é a avó. Mas espera aí. Cadê o pai nessa história? Só nessa casa só tem mulheres? Sim, nessa casa que a gente está vendo aqui só tem mulheres. É uma casa chinesa antiga. Época de agricultura básica lá. Por isso que não tem homem. Onde é que está o homem? O homem está no campo. Está cultivando. Está fazendo um trabalho braçal. Está indo caçar alguma coisa. Ou vai fazer um serviço fora, numa outra cidade lá perto. Dentro dessa casa chinesa ficaram quem? Ficaram as mulheres. Por isso que é a regra mais feminina aqui. E por que a avó que cuida da neta? Porque a mãe não fica o tempo todo dentro da casa. Ela está cuidando também de algumas coisas fora da casa. Tem uma horta mais familiar. Onde ela planta lá uns repolhinhos para ficar consumindo no dia a dia. Tem uma criação de galinhas lá. Pegar uns ovos, alguma coisa assim. Então, dentro da casa, quem controla a neta, quem cuida da neta, é a avó que está lá dentro da casa. Por isso que a regra é a regra mãe e filha. E só tem mulheres dentro dessa história para entender como é que funciona os cinco elementos. Então, essa daí é a casa dos cinco elementos chineses. A energia dos cinco elementos está tudo funcionando dentro dessa casinha aqui. Então, essa é a regra mãe e filha. E ela acabou sendo incorporada também nessa outra regra, chamada de hóspede e anfitrião. Lembra? O homem foi trabalhar fora da cidade. Então, ele sai de um lugar e vai para o outro. Só que muitas vezes, para chegar lá, antes de chegar no seu destino, ele vai parar numa pousada, numa hospedaria. Onde ele tem que ser bem recebido. No caso, então, por exemplo, madeira. Madeira é aquele que vai ser o hóspede. Vai ser o viajante. A energia viajante. A energia vai sair de madeira e vai para onde? Vai para fogo. Onde ela tem que ser bem recebida. O conceito que está aqui por trás é como essa energia vai ser bem recebida. Como é que a gente vai analisar, então, o que está acontecendo dentro desse processo. Porque, por exemplo, se a energia sai de madeira toda estressada, ao chegar em fogo, ela tem que ser bem recebida. Porque, então, tem que estar tudo preparadinho lá no elemento fogo. O elemento fogo tem que estar legal para receber essa energia de madeira. Se a energia do elemento fogo não estiver muito legal, a energia de madeira, o hóspede, não vai ser bem recebido. Então, a pessoa com muita raiva em madeira vai sair de madeira, vai chegar lá em fogo e o elemento fogo já está com problema no coração. Então, caso o elemento fogo não vai estar bem preparado, os anfitriões lá do elemento fogo não vão estar bem preparados. Então, esse conceito envolve o conceito de movimentação e recepção das energias. Ciclos de sedação e tonificação estão envolvidos, então, nesse processo, nessa explicação dessa outra regra, chamada regra do hóspede e anfitrião. Que está relacionado, então, também com movimentação de energia. Sendo que o anfitrião de uma casa pode sair também dessa casa, tornando-se, então, um hóspede numa outra casa. Mas, então, fogo de anfitrião pode se tornar viajante, o hóspede, na casa do elemento terra. A terra, então, se torna o anfitrião do fogo. Então, isso daí você vai encontrar também nos outros elementos. Essa movimentação de energia, a passagem, a viagem da energia entre os cinco elementos dentro do ciclo de criação. Só que aqui, nessa regra, não existe o conceito de controle ou dominação. Porque, pense o seguinte, um hóspede vai controlar a energia do elemento terra um outro anfitrião? Se isso está acontecendo, é um hóspede mal educado. Aquele hóspede que chega na hospedaria, fica querendo comer tudo que tem lá dentro, beber, chega bêbado, acaba fazendo muita desordem na hospedaria. Ou seja, o hóspede não pode sair controlando, dominando a hospedaria. Senão, os anfitriões dessa hospedaria vão ficar o quê? Vão ficar tudo com raiva desse hóspede. Então, dentro dessa técnica, existe o conceito da movimentação de energia. Mas não existe dentro dela o conceito de controle ou dominação como acontecia na regra mãe e filha. Então, é uma outra forma de você analisar esses conceitos. Mas aí, depois daquelas casas familiares, o pai fazendo viagens e tudo mais, começou a haver muito comércio também. Começou a surgir cidades. E nas cidades, os homens e mulheres começavam a viver dentro da mesma casa. Uma relação diferente começou a surgir. Surgiu, então, essa regra esposo-esposa. Sendo que, no caso, o esposo, madeira, é aquele que vai fazer a movimentação de energia. E essa energia tem que ser recebida pelo elemento fogo, pela esposa. Então, como é que a esposa, o elemento fogo, estaria recebendo a energia do madeira? O madeira, o marido madeira, já está todo estressado lá por causa do trabalho. Chega em casa, a casa toda desarrumada, em desordem. Não tem uma comidinha feita para ele. Então, essa relação madeira e fogo, essa regra esposo-esposo surgiu dessa regra familiar. Tá certo, meninas? Temos meninas que devem estar aí agora querendo me xingar. Que eu vou ficar em casa lá, cuidando de casa, ficando bem bonitinho, só fazendo comida para o meu esposo, que está vindo do trabalho. Eu não quero cuidar da minha vida, sou uma mulher independente. Tá, tudo bem, concordo com vocês, tá, meninas? Hoje em dia as coisas são diferentes. Mas, antigamente, a gente sabia, era assim. As mulheres, geralmente, ficavam em casa esperando o marido chegar do trabalho. É dessa época que surgiu, então, essa relação esposo-esposa. De como essas energias vão estar sendo recebidas. Percebe que é aquela regra do hóspede também, com o anfitrião, tá? Só que agora dentro de uma relação mais familiar, dentro de uma coisa mais estrita. Tão estrita que fica presa justamente num único conceito. Porque é o seguinte, você tem o esposo, você tem a esposa. Dá para continuar essa história? A esposa agora vai se tornar o esposo do elemento seguinte? Não, ela continua sendo esposa. Ou seja, essa regra esposo-esposa, ela termina por aqui. Só dentro de dois elementos. Não dá para você colocar, dar uma continuidade naquele ciclo dos cinco elementos. É uma forma bem específica de estar analisando o que está acontecendo entre dois elementos. O que está acontecendo nos outros elementos é como se eles fossem descartados. Vamos ver só isso daqui, tá? Desse jeito, você pode ficar pensando. Poxa vida, do jeito que está, parece que está encolhendo cada vez mais. Será que não vai encolher mais ainda? Pode encolher mais ainda também, né? Porque como vocês estavam falando, meninos, hoje em dia todo mundo vive na mesma casa, em condições de igualdade. Então, daqui a pouco você tem um esposo-esposa dentro de um único elemento. Fazendo o quê? Brigando o tempo todo. Fazendo aquelas DR o tempo todo. Então, o problema não está nos cinco elementos. O problema está, olha, está lá no elemento madeira. Olha, o problema está naquele outro lugar. O esposo-esposo está lá no elemento terra. O problema está lá no elemento terra. O esposo-esposo está só lá no elemento água. O problema está lá no elemento água. E não é bem por aí. Surge daí aquele conceito de síndrome que eu falo para vocês. É por isso que, de repente, alguém pode falar. Ah, o problema? A DR está lá no elemento madeira. É o tal fogo do fígado que está aparecendo lá em madeira. Só que é uma visão muito, muito limitada. Vocês perceberam? É como se estivesse havendo uma passagem no tempo envolvendo a forma como a gente analisa energeticamente o que está acontecendo com a pessoa dentro dos cinco elementos. Só que é uma evolução que foi perdendo muita coisa. Até ficar numa coisa extremamente focada, muito pontual. E é por isso que quem assiste esses meus vídeos sabe que eu não gosto muito da análise dentro do conceito apenas das síndromes. Eu gosto de fazer análise dentro dos cinco elementos. Lá naquele conceito primário, lá regra, mãe e filha, avó e neta, tá? Eu foco mais nesse conceito. Pulsologia, então, esposa e esposa, seria ver a avaliação energética dentro desse conceito mais limitado, dentro de dois elementos, Santiago. Então, por exemplo, você pode ter lá uma alteração energética entre fogo e terra. Fogo não está mandando energia para a terra. Terra não está recebendo energia do fogo. Terra está roubando muita energia de fogo. Você estaria fazendo essa avaliação dos cinco elementos na pulsologia, só que de uma forma muito limitada. Eu gosto de fazer a avaliação de pulsologia pela regra dos cinco elementos, regra mãe e filha, que busca analisar o todo. Como é que estão as energias dentro do ciclo de criação dos cinco elementos? E não só dentro do ciclo de criação, mas também dentro dos ciclos de controle da energia nos cinco elementos. Eu acho que ela é muito melhor, mais rica e ajuda a gente a entender melhor o todo o que está acontecendo com a pessoa. Tá bom, gente? Gostaram desse vídeo? Espero que sim. Se vocês gostarem, deem likes para esse vídeo. Deem uma olhada nos cursos online, lá no site xinlong.com.br. Tem um link aqui desse site, na descrição desse vídeo. Agradeço a todos vocês que já estão adquirindo algum desses cursos. Lembrar, vocês estão me ajudando a financiar e manter esse canal ativo. E ele só está ativo aqui para poder ajudar vocês a aprender acupuntura. Tá bom, gente? Fico por aqui e nos encontramos em outros vídeos. Tchau, até breve.